A geladeira da farmácia do hospital foi encontrada desligada com medicamentos como insulinas, antivirais e vacinas, impróprios para uso. As enfermarias, consultórios, salas de cirurgia, de esterilização e demais dependências foram considerados insalubres para o funcionamento. A sujeira encontrada na cozinha, que já havia sido interditada e estava funcionando sem autorização, também chamou a atenção dos fiscais.